Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu quero trazer um assunto aí que tem intrigado muita gente o BRB agora teve uma funcionalidade diferente pra você que tá fazendo abertura da conta e quer solicitar o seu cartão físico, aquele cartãozinho de plástico do BRB FLA com valor de 20 reais a gente vai conversar sobre isso agora mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda, você ainda não é inscrito aqui do nosso canal e ainda não clicou no nosso coraçãozinho, por favor, nosso coração com nosso cifrão clica aí, seleciona um valor que você puder, quiser e nos ajuda não tem, não tem problema também nenhum, só basta compartilhar esse vídeo e deixando o seu joinha participando, também já está nos ajudando beleza? Mas se demora essa enrolação, vamos para o que interessa Bom gente, nos últimos dias a gente recebeu muitas mensagens sobre essa funcionalidade, então no momento que a gente trouxe os outros vídeos aí do BRB, ainda não existia esse sistema de fazer depósitos, tá? Então por que o BRB está cobrando um valor de 20 reais? Será que esse valor fica para o BRB? Será que é um golpe? Logo no começo, quando começou a ter aí esses valores de 20 reais a gente mandou que todos os inscritos tomassem cuidado no momento que fosse realizar o pagamento tendo certeza e observando os boletos, porque na maioria dos casos muita gente paga o boleto e acaba fazendo esse depósito via boleto, tá? Você também pode fazer uma transferência de uma instituição para outra E o que acontece? No momento que você deposita esse valor de 20 reais está mostrando para o banco BRB que você quer algo sério, quer uma relação séria com o banco Por quê? Os bancos, eles têm um custo para enviar o cartão físico No momento que ele enviar o cartão físico, fica guardado na gaveta Você pega aqui e joga, joga na gaveta Então é dinheiro que o banco está perdendo, segundo eles, né? Mas, no momento que você coloca esses 20 reais, esses 20 reais vai ficar na sua conta depositado Pode levar até 5 dias para constar o dinheiro na conta Para quem tem a conta muito recente, leva 5 dias para cair na conta E no momento que o dinheiro cai na conta, esse dinheiro depois você pode utilizar como você quiser Esse valor de 20 reais não vai virar cashback, não vai virar pontos, não vai virar crédito em celular como no Itaú, não Esse dinheiro é seu, quando o cartão chegar você utiliza como quiser Mas é preciso você fazer um investimento colocando o dinheiro na conta E assim que o cartão chegar, ou de forma virtual, você consegue utilizar esse valor Mas é só para garantir mesmo que você está querendo uma relação séria com o banco Então não tem problema algum Emitindo o boleto da própria instituição, você vendo que está tudo certinho Está em seu nome, então você vai lá e efetua o pagamento E dentro de alguns dias o dinheiro já vai estar na conta E aí você solicita o seu cartão de crédito assim, tendo maior chance de ter um crédito Beleza? Então gente, fica essa super dica, essa interrogação que eu tirei da sua cabeça Teve dúvida assim ainda? Deixa aqui abaixo Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus E valeu! Deus abençoe a sua vida